Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dia do vestibulando. Escolha da carreira pode vir acompanhada de insegurança. A escolha de um curso de graduação não é tão fácil para muitos estudantes. Seguir um sonho pessoal ou a carreira que os pais tanto almejam. Trabalhar em algo que tenha a ver com o talento próprio ou uma profissão que dará boa condição financeira. Os pontos que levam à indecisão são variados e o mais importante é a pessoa, em primeiro lugar, tentar se conhecer um pouco mais para decidir, lembrando sempre que é sempre possível recalcular a rota, caso ela não saia como esperado. Este sentimento de angústia surge em virtude do estudante ser pressionado a decidir sobre a carreira, como algo definitivo e imutável. Mas não é exatamente dessa forma. Nós geralmente os orientamos a perceber que essas escolhas podem ser mais flexíveis se o futuro não está preestabelecido no momento do vestibular. Eu acredito que tornar este momento mais leve o torna menos conflituoso, avalia Vanina Cruz, psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Ianguera. Há profissional que também explica que o afastamento entre os estudantes imposto pela pandemia, o que acabou prejudicando a troca de experiência no ambiente escolar, pode ampliar esse sentimento de medo da escolha dar errado. É importante enfatizarmos que a pandemia trouxe para praticamente todas as pessoas a sensação de incertezas, e os estudantes tiveram consequências diretas no seu cotidiano como o fato de ficarem sem contato um com os outros, intensificando as dúvidas sobre qual carreira seguir, qual seria mais adequada e aliada aos projetos pessoais, uma vez que a própria elaboração de projetos pessoais foi impactada completa. Em apoio aos estudantes que estão se preparando para enfrentar um vestibular, como o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, o dia 24 de maio foi instituído como o Dia Nacional do Vestibulando. Abaixo, confira algumas dicas da psicóloga Vanina, que ajudam a amenizar o sentimento de insegurança na escolha da faculdade e do curso de graduação. Comece analisando que você gosta de estudar um jeito interessante para dar o primeiro passo, é pensar nas áreas ou disciplinas com as quais você tem maior afinidade, ou facilidade durante o período escolar. Por exemplo, se você ama estudar matemática e física, cursos da área de exatas, como engenharia civil, arquitetura, e urbanismo e ciência da computação, podem ser uma excelente aposta. Já quem tem mais facilidade com linguagens, sociologia, história e geografia, pode se dar bem em um curso da área de humanas, como direito, psicologia ou administração, explica. Depois de fazer essa reflexão, você pode começar a pesquisar os cursos da área que mais se adequam ao seu perfil. Porém, também é importante considerar aspectos como as oportunidades em termos de empregabilidade e renda que cada curso oferece, seus gostos e habilidades pessoais. Faça testes vocacionais. Existem diversos testes vocacionais na internet. O Educa Mais Brasil, maior plataforma de incentivo educacional do país e parceiro do R7. Possui em seu site uma aba só para os estudantes testarem suas habilidades e quais os cursos que mais combinam com elas. Ao final do teste, além das opções de curso que são a cara dos alunos, a plataforma indica bolsas de estudo com até 70% de desconto em faculdades e universidades que se encaixam no perfil do aluno. Converse com seus colegas. A troca é sempre bem-vinda e saudável. Conversar sobre possibilidades, dizer o que gosta de fazer e o que não gosta, são caminhos que facilitam escolhas, pois tornam o momento menos tenso. Assim, o jovem divide com amigos as suas dúvidas, temores e anseios, além de poder conhecer opções que não tinha parado para pensar antes. Pesquise sobre áreas de interesse e profissionais de referência. Faça uma pesquisa sobre as áreas que você mais se interessa, assista vídeos, leia reportagens. Pesquise também sobre profissionais de referência nessa área. A internet possibilita inúmeras informações que podem ser favoráveis e, para isso, busque sites seguros e confiáveis. Bacharelado, licenciatura ou curso tecnológico. Os cursos do tipo bacharelado costumam ter duração mais longa, entre 4 e 6 anos, e dão ao aluno uma formação mais generalista. Já as licenciaturas são voltadas para quem deseja lecionar e costumam ter duração entre 3 e 4 anos. São a melhor escolha para quem quer ser professor. Os tecnólogos, por sua vez, têm duração mais curta, de 2 a 3 anos, e oferecem uma formação mais prática ao aluno, visando sua rápida inserção no mercado de trabalho. Vale dizer que alguns cursos são oferecidos no grau de bacharelado e licenciatura, como educação física, pedagogia e letras. E por fim, crie uma boa rotina de estudos esse é o momento de preparação. Então é favorável a adoção de medidas no seu dia a dia que favoreçam o bem-estar. Estabelecer uma rotina de estudos com pausas e intervalos. Evitar dispersão com o uso de celular, redes sociais enquanto estiver estudando, dormir bem. Optar por uma alimentação equilibrada e saudável. Praticar alguma técnica de relaxamento, como exercícios de respiração e meditação. Fazer atividades físicas, ingerir bastante água. Essas dicas são muito simples e igualmente eficazes para uma rotina mais organizada e menos impactada pelo estresse. Fonte. Agência Educa Mais Brasil.